Olá pessoal, tudo bom? Mais uma vez estou para fazer aqui um vídeo aqui, como eu faço o meu adubo orgânico, entendeu? Que eu faço para colocar nas minhas orquídeas. O que eu uso? A casca da banana seca, que é rica em vitamina B6, magnésio, potássio, fibras e proteínas. Uso também a semente de abóbora, que é rica em sódio, potássio, carboidrato, proteínas, vitamina A, D, B12, ferro, quer dizer, B6 e magnésio. E a casca da batatinha seca, que é a casca da batatinha seca também, eu pesquisei tudo isso pessoal, eu sempre pesquiso antes de fazer. É rica em vitaminas e nutrientes, para que? Para a beleza da planta, para que a planta fique linda. Casca do ovo, a casca do ovo é rica em cálcio, magnésio, potássio e a formação para que? Formação de folhas, do caule e raízes, que é tipo assim, serve para o enraizamento. E a borra do café seca, usada, que eu passo o café e seco ela. A borra do café é um ótimo fertilizante pessoal, ele tem metano, carbono, nitrogênio, material orgânico e é como também, é um repelente também para pragas. Para pragas tá pessoal, serve ótimo. Então, todas as plantas que eu planto, eu sempre uso, todas elas, eu coloco esse adubo que eu faço. Entendeu? Olha aqui, para vocês verem, aqui tem essa experiência aqui, olha com esse defalto. Esse defalto tem só um mês que eu comprei ele. E aí o que acontece? Quando eu comprei ele, ele estava, gente, só no substrato de aquele, aquele de, como é que fala? Ah, eu até esqueci. Eu sei que eu tive que trocar. Não tinha uma raiz pessoal, não tinha uma raiz sequer nele. Tinha morrido todas as raízes dele. Olha só, o que eu faço? Eu coloquei ele na pedra brita, na casca de pino e no carvão. E aqui, olha, o que eu faço? Eu coloco esse adubo, olha, eu faço uma bolinha desse adubo, que é esse que eu vou ensinar vocês a fazer hoje. Aí, olha, não sei se vocês estão dando para ver. Olha, aí eu coloco aqui, olha, no lado aqui, olha. O que acontece? Toda vez que eu rego a orquídea, aos poucos, esse adubo vai saindo, aos pouquinhos, e vai adubando a planta. Olha só, eu coloquei desse lado aqui primeiro. Olha tanto de raízes, pessoal, que essa orquídea nasceu aqui, ó, depois de um mês só. Olha que lindo. E olha esse broto aqui, ó. Olha o tamanho desse broto aqui, ó, no meio aqui, ó, a grossura dele, ó. Maravilhoso, pessoal. Lindo, lindo, lindo. Deixa eu colocar ela para cá e vamos agora fazer. Apesar que eu estou sozinha aqui para fazer, mas vamos tentar, tá? Esse litificador meu é uma benção. Aqui eu vou colocar, eu vou bater. Eu vou bater eles todos primeiro, cada um, tá? Você bate tudo no litificador separado. Você vai bater cada um, né, no litificador, até virar um pó. Aí você, depois dele virar um pó, aí você vai misturar eles. Eu vou bater, tá? Como eu estou sozinha, eu vou bater eles e aí eu volto para mostrar para vocês, tá, pessoal? Aqui, pessoal, eu já bati todos eles, ó, a casca do ovo. Apesar que o meu litificador não está muito bom para bater, não. Mas eu consegui. Aí aqui, ó, está a borra do café. Agora é só misturar. Misturar eles. Aqui é a casca da batatinha. Aqui é a, como é que fala, a semente da abóbora. E aqui a casca seca da banana. E é isso aí, pessoal. É só misturar agora eles todos. A borra do café eu vou colocar mais um pouquinho. Achei que ficou pouca. Eu gosto mais a borra do café e mais ainda. E é só isso. Eu misturo aqui, bem misturado. E está pronto. Esse adubo maravilhoso, que para mim está sendo maravilhoso, pessoal. E é assim. Eu quero fazer de tudo para estar usando produtos naturais nas plantas, nas minhas orquídeas. Eu não quero usar produto químico nela. É enraizador. Eu ainda vou mostrar para vocês o que eu faço. E é isso aí, tá, pessoal? E aqui está o maravilhoso adubo orgânico. E vocês podem fazer e vocês vão amar, tá? Então é isso aí, pessoal. Então, esse aí só faltou, igual eu falei, mais o pó de café que eu vou colocar. Mais pó de café depois, tá? Eu achei pouco. Então é isso. Eu só tenho que agradecer por vocês. E aqui eu mostrando mais uma vez a minha orquídea maravilhosa, a minha denfal. E obrigada mais uma vez. E cada um de vocês, pessoal, que já se inscreveram no meu canal. As pessoas que ainda vão inscrever também. Eu agradeço desde já. Que Deus abençoe cada um de vocês, pessoal. Entre no meu canal, tá bom? Quem achar legal, curte lá, tá? Compartilha também, tá bom? Vocês podem estar também fazendo perguntas e o que eu pudesse estar ajudando vocês. Que eu pudesse, que eu saber, né? Eu estarei ajudando vocês. Da mesma forma também, como eu aprendo com os vídeos, com as pessoas, os que já estão também no meu canal. Eu aprendo muito com vocês. Tem pessoas maravilhosas que já aprendem muitas coisas, tá? E só tenho que agradecer. Da mesma forma que eu também não sei muitas coisas, muitos também têm dúvidas. Então vamos fazer perguntas. Vamos um ajudar o outro, pessoal. É isso aí, tá bom? Então, amigos, eu só tenho que agradecer vocês, tá? E muito obrigada, tá? Beijo para todos vocês. Beijo.